Boa noite, Fico. Tudo bem? Oi, JB. Tudo bom. Conheci seu canal há pouco tempo, né? E acredito que como a maioria das pessoas conheceram seu canal através da da sua luta contra o consórcio, né? Que você fala muito, né? Tem vários vídeos seus aí falando, eu já acho que assisti quase um playlist inteira já de você falando disso, né? Por quê? Porque mês retrasado eu entrei nessa forada de consórcio, de uma Scambler 400 da Triumph, né? Sendo que eu ganho um salário assim razoável, um salário comum, né? Acreditando que eu poderia pagar ela sossegadamente, né? Pra você ter ideia, eu fiz em 100 meses de 490. Claro que isso é só a parcela inicial, né? Fora os 10% de taxa da da administradora do consórcio. Mas como que eu caí nessa forada, né? Até porque eu tô conhecendo agora o mundo da educação financeira, né? Agora que eu pus a mão na consciência de me informar mais. Só que depois que eu já tinha feito o consórcio, já tinha pago lá, né? A primeira parcela, na verdade, que é a adesão. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Mas primeiramente quando eu pesquisei e apareceu o seu vídeo lá, de consórcio, consórcio furada, não sei o quê, eu confesso que eu não queria assistir. Sabe aquela velha história de viés de confirmação? Que eu não queria assistir pra você não me contrariar. Poxa, eu acabei de fazer um negócio aqui, que eu vou ficar pagando todo mês, que eu vou ter uma moto top aí, né? Aí eu vou deixar esse cara me desanimar, né? Aí isso passou um dia, dois dias, mas aí eu fui fazendo as contas e só falei, puxa, cara, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Aí fui assistir o seu vídeo, né? E foi aquilo, cara, você matou a pau, entendeu? Você explicou certinho, você falou como que funcionava e tal, aí realmente você, assim, abriu os meus olhos do que eu já tava suspeitando, que é a grande burrada que eu tava fazendo na minha vida, de pagar um consórcio aí de 100 meses, imagine, nem fiz as contas e quantos anos que vão dar isso aí, né? E o preço aumenta? E aí eu caí nessa história furada, né? A minha sorte é que eu consegui antes dos sete dias, né? Falar com o consórcio, pedir minha desistência, né? Pra você ter ideia, só agora que eles vão estornar o valor que eu paguei, né? Que eu paguei pelo cartão, eles vão me estornar o valor ainda esse mês, né? Então eu estornar o aguardo. Mas é isso, tio Chico, tá bom? Um abraço pra você aí, né? Saiba que você salvou mais um, né? Você salvou mais um e as pessoas que eu conheço também, que estão caindo nessa furada também, tô alertando também, então saiba que esse seu trabalho, cara, é muito importante, de verdade, de coração, né? Deus abençoe você, meu querido. Tenha uma ótima noite. Um beijo, JB, e eu vou deixar aqui novamente na descrição e fixado no chat, eu vou fazer um corte disso aqui, eu vou deixar na descrição e fixado no primeiro comentário o vídeo que eu fiz, o vídeo mais completo sobre o consórcio. Na realidade, eu vou deixar a playlist e é o primeiro vídeo da playlist, pode tocar no link, é o primeiro vídeo da playlist sobre o consórcio, tá? que vocês vão entender o quão é prejudicial e o quanto você vai se sentir um otário, com todo o respeito a você que tá me assistindo, o quanto você vai se sentir um otário ou uma otária em fazer um consórcio. E hoje, é um... as empresas que vendem consórcio, elas estão lucrando horrores, tanto que estão pagando Big Brother, tem apresentador do Big Brother dizendo que é investimento, 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 você tem rentabilidade, consórcio não existe rentabilidade, eu perdi dinheiro, eu perdi 7 mil reais, fora o que eu poderia ter tido de rendimento, obtido de rendimento se eu tivesse aplicado esse dinheiro, e eu perdi, eu gastei 14, só retomou 7, 4 anos depois, perdi 7 mil reais, então não existe rentabilidade, não existe investimento em consórcio, e eu tenho feito um trabalho desse desde 2020, quando eu me toquei que eu sou um trouxa em reabilitação, eu sou um idiota, eu fiz consórcio também, então eu não tiro, eu não me coloco como melhor do que vocês, eu estou junto, eu sou um idiota, eu fui enganado, eu também não tinha educação financeira, eu corri atrás, aprendi, corri, li, me informei, e eu me senti muito envergonhado, e a vergonha eu transformei em meu trabalho em conscientização, então eu converto toda a vergonha que eu senti lá em 2020, a vergonha mesmo, porque eu tive informações, eu sempre tive, não muita, mas eu sempre tive informação de educação financeira, mas como é que eu caí numa dessa? Eu sei que muitas pessoas também, assim como eu, caem, porque a gente não sabe, a gente acha que sabe, que a gente tem a informação da educação financeira, mas nós não temos, porque a gente cai nessa conversa do consórcio, o consórcio está aqui no país da gente há 40 anos, talvez 50, 50 anos, as pessoas são enganadas há 50 anos, e como nós somos um país com diversas crises econômicas, constantes, a gente, essas empresas de consórcio, essas instituições financeiras, elas se aproveitam da ignorância do brasileiro e da instabilidade econômica do nosso país, então no tempo de hoje de internet com vasta informação, muitos consultores de finanças, os corretos, não os que ficam ali vendendo o curso, mas a galera que lhe instrui, cara, não faz isso não, não faz consórcio, nenhum desses consultores de finanças, nenhum desses tem consórcio, nenhum, por quê? Porque consórcio só trouxa cai, é pegadinha, se você assistir um consultor financeiro ou até mesmo pagar um curso, eles vão dizer não faz consórcio, consórcio não presta, gente, pega esse dinheiro e aplica tal coisa, faz isso aqui, e eu nesse vídeo que vocês vão assistir, que eu vou deixar na descrição o meu primeiro comentário fixado, tá lá, eu tô explicando todas as armadilhas e por que você vai se sentir o idiota, você vai assistir o vídeo e vai se sentir o idiota, porque foi assim que eu me senti quando eu descobri o que o consórcio é, então eu fico feliz, JB, manda esse vídeo, o vídeo que você assistiu e que te salvou, compartilha com todo mundo, você que tá assistindo, compartilha a minha playlist pra todo mundo, grupo de família, pra sua família, pros amigos do trabalho, compartilhe, gente, quanto mais gente tiver essa informação, mais pessoas vão sair dessa, vão ficar vacinados pra nunca entrar no consórcio, então a coisa que eu desejo é que vocês compartilhem, espalhem essa playlist pra todo mundo, não é só pra moto, não é só consórcio de moto, é consórcio de qualquer coisa, tem gente fazendo consórcio de eletrônico de novo, isso acontecia nos anos 90, galera, voltou, consórcio de eletrônico, pra comprar coisas eletrônicas, pra comprar celular da Apple, iPhone, ó, maluquice, tá bom? Então espalhem, disseminem, essas informações, essa playlist que eu tenho aqui, que é consórcio é uma furada. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos O red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo a situação Sou um trouxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe, Me desculpe o desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção